Tudo bem, pessoal? E aí? Preparado para as informações de hoje? Dicas preciosas nós temos no programa da Vera. Entre as informações, as novidades, o que a gente tem de bonito, de belo, de trabalho, de empreendedorismo, sem dúvida, fica por conta de Elisa e Rô Freitas. Vocês a conhecem? Sim. Elas são irmãs aqui de Florianópolis e estão com um projeto lindo, fazendo o maior sucesso, já tem pelo menos dois anos. A Elisa é conhecida, já foi Miss Florianópolis, Miss Santa Catarina. Dicas preciosas nós temos hoje para você com essas irmãs guerreiras, que fazem um trabalho lindo com a comunidade, que vem dividir com a gente muito mais aqui, através da tela do programa da Vera. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial também em relação à adoção tardia. Inclusive vai ser um bate-papo muito interessante, do qual você vai gostar realmente e acompanhar. E o legal de tudo isso foi mesmo quase aquele processo, né? Ah, doutor, doutor, veio o nenê. Veio outro nenê, olha só, uma bênção trouxe outra bênção. Como isso acontece? Hoje em dia a gente fala sobre currículo escolar, sobre educação também no programa da Vera. É só você ficar firme e forte aí do outro lado da tela. Nossa leitura bíblica está em Filipenses, um livro de Filipenses no capítulo 3, gente, capítulo 3, versículo 13. Ai, Paulo, traz a Filipenses, a igreja de Filipenses, essa passagem, essa mensagem. Paulo diz, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Nessa mensagem, Paulo falando, né? Muitas situações a gente passa na vida e é sem dúvida isso algo muito especial. E não tem quem passe dessa escola chamada vida sem ter que muitas vezes deixar algumas coisas para trás. Carregar correntes nem sempre é o mais interessante, o mais saudável e nem sempre é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Sabe? Seguir adiante, virar a página, tentar algo novo. Mesmo os apóstolos de Cristo vivenciavam experiências como essa e faz parte do ser humano. Nessa criação e nessa evolução que nós estamos aqui, nessa terra que é passageira, a eternidade e a nossa verdadeira casa é no reino de Deus. Hoje aqui com essas meninas lindas. Sejam bem-vindas! Obrigada, Vera, pelo convite. Obrigada, Vera. Elisa! Rô! Eu estava perguntando para ela quem é mais nova, quem é mais velha. Ai, me conta tudo desbabado, quem puxava o cabelo de quem, como é que era essa história. A Rô disse que Elisa dá um trabalhinho, viu? Me conta, Rô. Me conta! Como eu sou a mais velha, né, Vera? Sempre os mais novos, eles vêm assim, ousados. Eu costumo dizer que a Elisa é muito ousada, sim. Muito ousada. Ela foi Miss, né, participou do carnaval e a gente já vai vendo como que é a pessoa, né? Não tem medo de muita coisa, pode-se dizer. Não, é, sou bem ousada mesmo. Que coisa boa, hein? Gosto de desafios e concursos para mim de beleza foram sempre uns desafios. Que bacana, eu imagino! E sempre com muito destaque. Mas destaque principal, sem dúvida, é o que vocês duas criaram. Eu brinco entre irmã mais velha e irmã mais nova, eu tenho esse processo também com uma irmã que eu amo e a gente acaba sendo muito unido, né? E, na verdade, uma complementa a outra. Essa que é a verdade. Porque se não fosse Rosinha, de vez em quando na sua vida, né, Elisa? Para segurar na mão, para não dizer, não sai correndo pela estrada não, menina. Verdade. Não é? Imagina quantas vezes você salvou aqui no Morro, estou sabendo, estou sabendo dos babados. Verdade, ela foi muito importante. Muito importante. E é, né? Mas contem para a gente, tá? Como é que é esse projeto e esse projeto ligado a camisetas, a produtos e também a solidariedade? Vamos lá. Vera, a gente tem uma marca social há três anos, a R Freitas, né? Conhecida por as irmãs Freitas, né? As pessoas nos intitularam assim, por sermos irmãs. E essa nossa marca, a gente vem falando sobre o protagonismo das mulheres negras. A gente fala da nossa história, né? Minha, da Elisa. A Elisa, por conta dessa trajetória dela com beleza. Eu, por conta da minha trajetória com a construção, com o estudo. E a gente vem contando, né? As nossas histórias, as nossas origens familiares. A gente é do maciço ali do Morro da Cruz, da comunidade de Monte Serrat. Então, a gente vem trazendo e contando, assim, um pouco dessas mulheres. Essas nossas vivências também, experiências, né? Então, quando você diz Elisa, Miss, né? Miss Santa Catarina. Isso também foi um processo muito interessante de construção e que fez parte, né? Hoje a gente está com a marca As Irmãs Freitas. Que show, gente! A gente vem falando através de camisetas, né? Então, a Elisa está até com uma camiseta, são ovos várias em muitos lugares. A gente vem trazendo um pouco da nossa descendência também. O meu pai, né? O nosso pai, por parte, é negro, né? E a nossa mãe tem descendência indígena, da etnia Charrua, do Rio Grande do Sul. E a gente vem contando um pouco disso também, né? A região que a gente mora ali, no Maciço do Morro da Cruz, é uma comunidade de muitos remanescentes quilombolas. Então, tem uma história, né? E a gente vem contando um pouco disso através das camisetas, né? Mostrando ali a povos, raças e credos. Esse projeto, a gente... Foi muito, assim, emocionante, né? Porque é um negócio, mas é um negócio que fala muito sobre nós, né, Elisa? Fala de vida. Fala de vida. Fala de vida. Exatamente. E não são só as nossas histórias, né? A gente costuma dizer que as nossas histórias, mas muitas mulheres se identificam com o que a gente conta, né? Elas se identificam com tudo aquilo que a gente traz, que é a minha vivência, mas também é a vivência dessas mulheres. A gente também traz o protagonismo da mulher, né, Maná, da mulher negra, que é muito importante da gente estar sempre evidenciando. Eu super agradeço a visita de vocês. Obrigada. Que encantada, olhando, vendo. E vendo essa paixão, esse amor que vocês têm por essas localidades, pelas pessoas, pelo projeto, pelo instituto, pelas camisetas, pelas frases. Tudo feito com muito amor, né? Com muita verdade, que é o que hoje em dia a gente precisa cada vez mais estampar. Qual é a bandeira? É a verdade. Ah, é velho, mas é verdade. Ah, é novo, mas é a verdade. Ah, é isso, mas é verdade. Ah, é aquilo, mas é verdade. E eu acho isso sensacional. Parabéns. Sucesso. Obrigada. Que precisarem, estamos aqui. E pra gente acompanhar um pouco mais desse instituto, como é que faz? É só acessar o site, Instituto Reverbera, ou o Instagram também, Instituto Reverbera. Isso, entra lá, acessa, dá um oizinho pra gente. Irmã Freitas também é o nosso Instagram, pra estar conectado conosco. Amei. Muito obrigada, Vera, pelo convite. Obrigada, são lindas. Parabéns. Vamos deixar uma camiseta da Brasilidade pra ti, de presente, pra você vestir. Essa camiseta aí, ela é uma das nossas camisetas, é coleção, né, mana? Foi uma das únicas coleções. Linda, eu amei, eu tava vendo ela. Ela é orgânica. Ela é orgânica. Lindíssima. Aquela tal brasilidade, qualidade peculiar de quem é brasileiro. Ah, mãe, eu aprendi a dobrar roupa, também é verdade que funciona. E algum dia a gente usa na vida, ó. Eu em plena rede estadual de televisão. Obrigada, meninas. Obrigada, Vera. Agradeço, Vera, obrigada. Direto ao intervalo, já estourei o tempo, tô aqui dobrando roupa, esqueci que eu tô no serviço, menina. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho